Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, antes de mais, se você não é inscrito no canal, considera se inscrever, desce no like e ajuda a gente, porque hoje é um dia muito especial, é o dia que a gente consegue ajudar um amigo, tá? Quem que a gente vai ajudar hoje? Eu fiz praticamente uma pegadinha aqui com o Subaru do Raul, de um clipe na vida. Ele, cara, ele adora esse carro aqui, tem há muito tempo que eu quero já mexer nesse carro, eu não tava, a gente não conseguia, faltavam alguns parceiros, os parceiros entraram, hoje a gente vai conseguir dar atenção pra esse carro que era um sonho do Raul, tá? O que que acontece, cara? Esse carro, ele tava dando total atenção pro carro até que entrou o projeto Drift do Luanzinho, tá? Pra quem conhece, pra quem não conhece o canal de um clipe na vida, tá aqui na descrição, dá uma olhada lá, o Luanzinho é um moleque super gente boa, gosto muito dele, meu pupilo aqui, e ele tá entrando no mundo do Drift, então o Raul tá colocando o que ele tem e não tem no projeto do Luanzinho, e deixou o sonho dele de lado aqui, tá? Eu lembro quando ele adesivou esse carro, muita gente falou, pô, eu não gostei dessa cor, tudo mais, enfim, gosto, cada um tem o seu, vamos respeitar, mas hoje ele tá participando do quadro que se chama Intervenção, beleza? É o primeiro episódio aqui do quadro Intervenção. Pegamos o carro do Raul, vamos dar um tapaço geral nele, aqui ó, tô contando com a força da equipe da Imprimax aqui, todo mundo a postos. Hoje a gente vai mudar a cor do carro do Raul, vamos mudar as rodas do carro do Raul e vamos mudar a suspensão do Raul, beleza? Então bora que tem muito trabalho. Galera, a gente vai começar aqui pelo para-choque do meu carro, o para-choque eu mandei lá na Tonimec, então a gente refez toda a parte de funilaria do para-choque, lembra, tava tudo quebrado, então a gente refez o para-choque, então a gente vai envelopar o para-choque da mesma cor do carro, e aqui no carro do Raul, vamos ter que tirar tudo esse adesivo. E aí, o que que é isso daí? O que que chegou aqui? É o posto fosco. Ah, os power revestes preto fosco, por quê? Por que o preto fosco, galera? Porque a gente vai refazer esse interior aqui também, tá? Ó, os bancos eu não vou mexer porque o Raul adora os bancos da racota dele, mas isso aqui ó, isso aqui, isso aqui vai tudo virar preto fosco, tá? Então, vamos lá. Aqui o Fernando já mascarou tudo, a equipe ali já, cara, debulhando o Subaru do Raul. Cara, isso daqui, tá? Não é que o carro ficou assim, tá? Já, o próprio Raul pediu lá na instalação para que fosse lixado bastante coisa. Ficou um pouco de cola, vai ter que tirar mesmo, tá? Tem um pouquinho de cola, dá para sentir muito na mão, mas acho que dá para ver aí. As meninas aquecendo ali. Vamos tirar tudo isso daqui, cara. Galera, vou apresentar aqui o Fernando. Fernandão, o que você é de Primax, meu irmão? Eu sou o diretor de pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e aplicador. E bota a mão na massa, cara. Para quem não conhece o Fernando, depois clica aqui e vai acompanhar todo o procedimento feito nesse carro. Esse cara foi o responsável e a equipe, obviamente, foi responsável por envelopar o Subaru, tá? Um vídeo bastante legal, bem detalhado, então segue aí. Valeu, mano. Vamos botar a mão na massa aí. Tem muito trabalho para a frente, cara. Galera, detalhe para o quanto vai de material para fazer um para-choque. Porque olha o tamanho do que foi cortado aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Para fazer um para-choque dianteiro, hein? Vai material. Bora lá, bora lá, pô. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto